Milhares de cartas ainda esperam por padrinhos nos Correios, né? Guilherme, tem pedido de todo jeito aí, né? Tem, Luares. E aí, antes de eu entrar no link aqui, eu tô na Agência Central dos Correios aqui em frente à Praça Cívica, eu fiquei até emocionado porque um em específico mexeu muito comigo, sabe? É de uma criança aqui, a Maria Alice, ela conta aqui que tem paralisia... Mamãe escreveu, né? Tem paralisia cerebral, microcefalia. É o primeiro Natal e é muito feliz por ter a mãe e tá pedindo um leite especial que ela usa. Então eu fui selecionar algumas cartinhas pra ler, essa mexeu muito comigo, fiquei muito sensibilizado. Mas aqui tem muitos pedidos, ó. Tem aqui nessa caixa os diversos, tem de maquiagem, tem roupa e calçado, carrinho, patinete, patins skate, bicicleta, bola, jogos. Ó o tanto de boneca aqui, ó. Tanto de pedido, ó. Tanto de cartinha. Tem ainda, essa aqui o pessoal se sensibiliza bastante, material escolar, o Lares, figurinha da Copa. E a gente tem aqui uma dessas pessoas que tá, pessoal, adotando as cartinhas, chegando por aqui. Você também veio adotar uma cartinha, muito boa tarde, qual que é o seu nome? Zenaide, sim, vim adotar uma cartinha, né, pra ajudar o Papai Noel dos Correios. Posso ler a sua cartinha? Dá licença. Ó, olha aqui. Oi, Papai Noel. Não vou falar o nome, né, senão vai saber, né? É, claro. Estudo na escola, tenho seis irmãos, tenho dez anos e tá chegando o meu aniversário. Eu gostaria de ganhar uma bola pra eu e as minhas irmãs brincar. É, a letrinha dela é bem bonitinha, né? O que é que te chamou atenção pra escolher essa cartinha? Chamou atenção porque ela pede uma bola, né, pra brincar com os irmãos, né? Então você vê que é uma criança que não tá pensando só nela. Eu vejo que, do jeito que eu fiquei emocionado pra entrar aqui, né, eu vejo que você também fica emocionada, porque a gente às vezes tem tanto e tem gente que pede tão pouco, né? Exatamente, né? São coisas que são mínimas pra gente, mas que pra essas crianças tem um significado imenso. Pra quem tá lá em casa assistindo a gente agora, qual que é a importância de vir aqui, de pegar uma cartinha, de adotar, de ajudar essas crianças? A importância é sentir essa emoção, né? Só sente essa emoção quem vem aqui, lê essas cartas, tem esse contato com essas cartinhas, pra sentir no coração, pra ser tocado no coração e poder adotar. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde, obrigado aqui, viu? Tem algumas outras que eu selecionei, Aloares, eu vou ler daqui um pouquinho, vou falar com o Frank, que é o superintendente dos Correios aqui em Goiás. Frank, não é de hoje, eu acho que vocês funcionários também se emocionam muito com as histórias que chegam aqui. Exatamente, a campanha Papai Noel dos Correios é a principal ação social da empresa e ela começou há mais de três décadas atrás, quando alguns empregados, sensibilizados com os pedidos de crianças carentes, resolveram por iniciativa própria adotar e comprar presente pra essas crianças. Hoje é um projeto corporativo em todo o Brasil e a gente já conseguiu presente pra 103 mil crianças, no Brasil inteiro. Mas tem muitas crianças aqui em Goiás, inclusive, que estão aguardando a sua oportunidade, a gente convoca a sociedade goiana pra nos ajudar e não deixar essas crianças sem presente no Natal. Tem como doar aqui na Agência Central onde nós estamos, no interior do Estado também, porque eu sei, eu vim lá de Jatai, já acompanhei muito aí a entrega dos presentes, então tem no Estado inteiro, isso é bom a gente reforçar, porque a gente tá chegando em muitos municípios agora. Quem tá aqui na região metropolitana pode vir aqui na Praça Cívica, tem as cartinhas físicas que podem ser lidas e aquelas que mais sensibilizar podem ser adotadas. E pra quem tiver em casa, pode acessar o blog noel.correios.com.br, que lá tem cartinhas digitais do Estado todo, que também qualquer pessoa pode ler e sensibilizar com o presente por lá. Luar, e só um recado importante que o pessoal tem até amanhã pra adotar as cartinhas e até a próxima segunda-feira pra trazer os presentes, viu? Então, quem tá acompanhando aí, que sirva de alerta. Olha aí, fazer isso, né, adotar, isso que a gente percebe, você que nunca fez doação, nunca participou de projeto social nenhum, é uma sugestão, uma cesta básica, uma bola, um brinquedo, adota uma cartinha, quer dizer, qualquer atividade social, vá e sinta isso de perto, porque você não consegue explicar isso para uma pessoa, o que é você ganhar um abraço e a pessoa falar pra você, Deus te abençoe, muito obrigado, dar um sorrisão, conseguir um sorrisão de uma criança, você não tem noção, você que nunca fez uma ação social, talvez não saiba isso aí. Separou algumas, Guilherme? Separei, olha aqui, ó, tem essa, pedi pro Sérgio Márcio mostrar aqui, Sérgio. Ó, tem esse pedido de tênis, desenhou até o tênis, falando que é o sonho ter um tênis, porque sempre quis usar um desse, e também quer que, não tem condições nem pra comprar remédio pro meu irmãozinho, toma leite especial de dois anos. Tem, oi, Papai Noel, bom dia, tudo bem? Escreva essa carta com a esperança de receber um presente, gostaria de uma mochila e material escolar, olha aí, faz até um desenho. Tem aqui outro pedido, meu nome é Matheus, sou aluno de uma escola municipal, tenho 11 anos, quero uma bola, uma camiseta do meu time, Flamengo, pra eu poder brincar com os meus amigos de futebol. Tem mais pedido de bicicleta feminina, querido Papai Noel, meu nome é Tâmara, tenho 7 anos, escrevi essa cartinha pra pedir meu presente de Natal, queria muito uma bicicleta, pois sonho em ter uma bicicleta pra que eu seja mais feliz. Saúde pra todas as pessoas que eu amo, olha que lindo isso aqui, ô Lóris. Tem de tudo aqui, viu? Como é que não fica emocionado numa hora desse? É, então faz o seguinte, você pode passar na Agência Central dos Correios ali, tem lá, pode escolher por tipo de presente, né, Guilherme? É, tá bem separadinho aqui, tem maquiagem, roupas e calçados, carrinho, patinete, skate, bicicleta, o pessoal dos Correios separou bem organizadinho, bola, jogos, boneca, material escolar, tem até o pedido aqui de figurinho da Copa, viu, Lóris? E por aqui, a gente sempre tem, você também tá aqui escolhendo a cartinha, boa tarde, qual que é o seu nome? Boa tarde, Murilo, tô pegando a cartinha aqui pra mim, pros meus amigos da empresa, eles pediram pra me trazer. Quantas cartinhas vocês vão adotar hoje? Eu já vim pegar 15 mais cedo, agora vou levar mais umas 20. O pessoal da empresa tá ajudando? Isso, todo mundo. Obrigado, Murilo, viu aí, ô Lóris, como é que é bonita essa onda de solidariedade, de compartilhar mesmo o que o Natal gera, né? Guilherme, ele tá escolhendo as cartas, que bacana te ver, né? Ele já levou 15 cartas, voltou pra buscar mais lá pra empresa que ele trabalha, Qual o critério que ele utiliza aí pra escolher uma carta, por exemplo? Murilo, o Lóris tá perguntando pra gente lá no estúdio, qual que é o critério que você já escolheu mais cedo, tá escolhendo de novo, qual que é o critério que você utiliza pra pegar essas cartinhas? O que que é o critério que você usa? Eles pedem os dados pessoais, né? Aí eles tiram aqui e eu levo. Que tipo de pedido você seleciona? Você tá aqui na parte de outros. Tem alguma coisa que te chama atenção? Por exemplo, escrita, desenho ou algum tipo de pedido especial? É, eu tento pegar o mais simples, né? O que eu vejo aqui, o mais simples, aí eu leio e pego. Geralmente é canetinha, slime, barquinho, os brinquedos mais simples eu pego. Coisa que é pequeno pra gente, né? É, coisa mais, tipo assim, quer dar quantidade, né? Dá pra todo mundo. Pra atender mais crianças, então? Mais crianças, exatamente. Posso ver essa aqui? Vamos olhar aqui essa aqui, ô Luares, ó. Querido Papai Noel, eu fui uma menina boa, tirei notas muito boas. Ajuda a mamãe, ajudei a mamãe esse ano, minha vida foi maravilhosa. Espero ganhar meu presente, um kit de bola de futebol, kit escolar, kit de canetinha, lapiseira. Bem material escolar mesmo, viu, Luares? Essa que ele selecionou aqui, viu? Não tem como a gente não se emocionar, porque a gente parece que a gente tem tanto problema, a vida tá tão complicada, tão maluca, tanta violência, tanta crise, tanta polarização, aí de repente você para uma criança querendo uma bola, uma caretinha, um leite pra criança, uma cesta básica, uma mochila, ou seja, é difícil, né? O Guilherme tá emocionado. Eu também tô aqui desse jeito. O Guilherme, eu vou fazer uma confissão pra você aqui. Há muito tempo que eu participo de projeto social, eu tive que me afastar, né? Eu ajudo à distância hoje, porque eu estava me envolvendo demais, e eu tava, inclusive, meu carro tinha virado ambulância, meu carro tinha virado, né? Então, a emoção do Guilherme é porque parece que a gente tem o problema nosso é tão grande, tão grande, que aí de repente você chega lá e tem uma cartinha. Olha aí, a emoção do Guilherme, né? Ao ver essas cartinhas aí, porque o Guilherme foi pai, mais pai novamente de novo, né, Guilherme? Aí tá, ao ver o que ele pode dar pra criança, para os filhos dele, é o que uma criança tá pedindo ali. Mas é isso aí, né? A gente depois escolhe umas cartinhas. Só desculpa, só pra explicar pras pessoas, Olores, rapidinho, que eu me emocionei, foi com aquele pedido de leite, né? Porque a gente tem tanto alimento em casa, tem o que comer, né? Traz essa carta pra mim, Guilherme, por favor. Essa do leite aí, tá? Vou te entregar. Tá, tá bom. Obrigado, viu? Abraço. Isso mostra, porque a televisão a gente não consegue enganar o telespectador. Então isso é verdade, isso é realidade. Isso é o que a gente sente em trazer a notícia pra você. Acontece na hora, a emoção do Guilherme, a nossa também, e a gente vai, assim, levando, né, informação e também chamando a atenção para a importância da solidariedade e do amor ao próximo, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.